Havia um fariseu chamado Nicodemus, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus. Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Eu afirmo que é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como um homem velho nasce de novo, ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu afirmo que é verdade. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos tem natureza humana. Quem nasce do Espírito tem natureza espiritual. Não fique admirado, porque eu disse que todos precisam nascer de novo. O vento sopra onde ele quer, e ouve seu barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo que é verdade. Nós falamos do que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer em mim se eu falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu até o céu, a não ser o Filho do homem que desceu do céu. Como Moisés no deserto que levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do homem tem que ser levantado, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o Seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus.